Música 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 Sinceramente, eu gostei muito de voltar ao Sobral Sem a gente volta aqui as tentativas E o senhor, eu pedi o sofrer E hoje nós temos aqui E o nosso palco, o nosso amigo de Sobral E o que a misericórdia, a bebida e o seu deporte Tão lindíssimo, tudo em barco Desse detrás da calcinha aqui embaixo E vem aprender a jogar o bola Você, com esse seu olho claro Atacou, atacou tudo, abalou tudo Parabéns, vocês o jorbo do lado Vocês não podem deixar em vir ao nosso seu ser São mãos de inspiração E também vem pro Paraná Saudar tudo, me vai nascer o outro No meu coração, no meu coração Vamos nascer com o meu Eu, 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 eu Nascer com o meu coração É, 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 é. É, é, é. É, 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 é. É, 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 é.